Fala pessoal, eu sou a Micaela, se liga que na DNA Hosts você pode comprar um servidor de Teenspeak 3 a partir de R$ 5,00 com muitas opções de combo. Todos códex, IP personalizado, proteção DDoS, salas pré-criadas, permissões configuradas e suporte. Você também pode comprar ZP na DNA Hosts com métodos de pagamentos acessíveis. E ao entrar em contato com a DNA Hosts eu peço a vocês que anunciem, terem ido por mim. Link na descrição. Pessoal, mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez abrindo caixas novamente, né? Eu tô com 30 caixas aqui e eu vou abrir aqui pra ver se eu vou ganhar alguma coisa. Eu tô perto de completar, acho que é alguma arma aqui, cara. Eu tô com 30 caixas aqui no meu baú. Tá? 30 caixas certinho. E eu vou começar a abrir aqui as menos... As que eu acho que não tem quase nada, né? Vou abrir essa RAP aqui. Tem peças da QBZ. Diamante, ok. Opa. Ok. Deixa eu ver, eu vou na... Na de bronze. Não, eu vou nessa aqui. Eu vou na de bronze mesmo. Tem peça da N94. Tá vindo poucos diamantes nas caixas agora, né? Peça da QBZ, ok. Bora. MG3. Essa daqui eu não sei qual é, cara. Ah, três dias. Acho que é a USE, eu não sei. Deixa eu ver. Três dias também, ok. Vender essa bagaça. É, eu acho que eu vou agora na... Nas de... Nessas daqui. Eu acho que é de ouro. Eu acho que é peça da QBZ. É, não. Ela por três dias. Dessas cinco aqui. Peça Sniper, machado, machado. É isso aí, machado. Opa. De novo, né? Nada de diamante. Ok. Ok. Acho que eu já, já completo o... Ô, já completei. Caramba. Como assim? Tá vindo muita peça da Sniper do Machado, cara. Muita peça mesmo. É, deixa eu ver essa daqui. O que vai vir? Peças da QBZ, diamante, cupom, cupom desconto, né? Peças da QBZ, ok. Vou abrir essa daqui. Opa. A N94. Diamante. Ok. É, deixa eu ver aqui. Vamos nessas últimas aqui de baixo. MG3. Ok. Essa daqui, né? Do presentezinho. CFM. O que? CFM. Deve ser Granada. Será que é Granada? Granada. Cara, já tô manjando já. Como assim? Cara, por três dias. Diamante, ok. Vamos abrir essa daqui. Vamos abrir essa daqui do palhacinho pra ver o que vai vir nela, né? Peças da QBZ, é isso? QBZ. Já, já tô pegando ela. De novo. Opa, tem arma aí temporária. Tem. Bora, Spy. Bora, falta sete. QBZ. Diamante. Tô dizendo, cara. Já, já tô pegando ela. Cara, essa caixinha aqui do palhaço, todas elas, eu peguei jogando ranqueada, tá? Você recebe lá na primeira opção lá embaixo, tá? Pra quem não sabe. Opa. Faltam três. Vou vender essas armas todas, cara. As que eu não uso, vou vender pra poder upar minhas armas, né? Aprimoramento de armas. Aprimorar elas. Opa, não, não. Não, não quero ela. Opa. Ah, não. Acho que eu tô começando a pegar essas peças da QBZ. Eu não tinha ainda, não. Acho que eu tô começando a pegar. Teve gente que já pegou. Última caixa. Acho que é um cara. Não. E aí está. Opa, vinte diamantes. Aí sim, pai. Pronto. Peguei o quê? Peguei aqui só o machado e a sniper, né? Ganhei aprimoramento de arma, mas foi bem pouquinho. E ganhei aprimoramento de habilidade, né? Ganhei sete aqui. Sete vezes sim. Vamos ver aqui. Peças da QBZ. Quantas eu tenho? Sai chicote. Ah, é nova. É nova. Eu tô com dezesseis peças dela. É nova. Eu achei que... Achei que eu já tinha pegado. Deixa eu pegar logo esse machado aqui. Deve ser o quarto machado que eu peguei. Opa. A sniper também. A ranqueada dá muitas peças do machado e da sniper. E trinta e duas armas temporárias, né? Aqui, ó. Vou vender tudinho aqui. As que eu não utilizar, eu saio vendendo tudo aqui. Olha lá, olha lá. Doze. Veio um monte aqui, viu? Veio um monte. A pistola também. Jasmine é o que mais vem. Machado também. Mas é isso aí, pessoal. Eu abri trinta caixas aqui e ainda ganhei umas dimas aqui. Bem louco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Compartilha essa bagaça. E se parou no vídeo, não é inscrito do canal. Se inscreva para mais vídeos. E é isso aí, pessoal. Até mais. E aí, pessoal.